O texto é tratado em estúdio, com superposição, concepções. O texto é tratado em estúdio, com superposição. O texto é tratado em estúdio, com superposição. O texto é tratado em estúdio, com superposição. O movimento de música nova no Brasil. Mais adiante, quando surgiu o tropicalismo, houve um momento em que a música contemporânea pôde caminhar um pouco com os movimentos mais modernos de música popular. Então, havia uma oportunidade de escutar mais esta música. Hoje, há um abismo que separa a informação da prensa, da informação dos meios de comunicação, e tudo o que se passa no campo de música, da música propriamente experimentada. Esta é a situação no Brasil. Como definiria esse abismo? Por que se produz? Bom, de uma forma mais general, se pode dizer que isso se passa em todo o mundo. É uma questão de escala, de dimensão. O Brasil é pior se pensa que um músico como Gilberto Mendes, que é o mais antigo em produção dos músicos da geração nova, que tem apenas um compact disc, representando a sua trabalho de 30 anos. É diferente a situação da poesia brasileira, da poesia concreta brasileira, que tem uma repercussão internacional muito grande. muitas antologias, os trabalhos poéticos dos poéticos brasileiros se fizeram em muitas partes do mundo. E mesmo toda a produção poética, aunque em número reduzido de copias, se pôde fazer por todo esse tempo. Então, todos os trabalhos principais da poesia de invenção brasileira estão, pelo menos, documentados. Há uma relação entre a poesia concreta e a música contemporânea no Brasil, que já tem uma data longa. Me gostaria que me explique um pouco como começou aquilo. Sim, isso é um fato menos conhecido, porque, em geral, a poesia concreta está associada apenas com a sua projeção visual. Se pensa sempre na poesia concreta como um fato visual. E, ainda se pensa assim agora, apesar de tudo o que se publicou. Mas, desde os inícios, quando começou a poesia concreta, começou com a influência da música contemporânea. Em meu caso personal, esses poemas que fiz nos anos 50, da série Poeta Menos, uma série de poemas impressos em colores, em até seis colores, esses poemas foram influenciados diretamente por a música de Webern, sua ideia da melodia de timbres, da clãngfarben melodia. E, então, nos pressupostos da poesia concreta brasileira, a componente da música contemporânea era muito grande. O que se passa é que houve um movimento interno semejante, no sentido de recuperar a informação das vanguardias marginalizadas das primeiras décadas do século. E, assim como em música, se redescubriu com a Neue Musik, a obra da Escola de Viena, de Schoenberg, de Alban Berg, de Webern, a música de Varese, que, naquele momento, estavam muito marginalizadas, até politicamente, porque tanto os estalinistas como os nazistas haviam colocado em margem toda essa produção, como arte degenerada, arte condenada. Assim também, um movimento muito semejante ocorreu com a poesia. a recuperação do discurso da vanguardia, das propostas da vanguardia e a sua radicalização. Houve, exatamente como ocorreu na música, uma radicalização daqueles processos, no sentido de partir uma espécie de linguagem básica, um linguagem não discursiva. e, claro, a escuta das novas estruturas que haviam começado nos primeiros anos do século, han sido muito inspiradoras para nós desenvolvermos os procedimentos de creação de novas estruturas para o linguagem poético. E qual seria o sentido, refiero a lo conceptual, qual seria o sentido de uma poesia sem sentido? Bom, não é tanto que se tratasse, não se pode dizer, penso que não se pode falar de uma poesia sem sentido, porque a significação, os elementos semânticos foram sempre muito importantes para a poesia concreta brasileira. houve, certamente, houve caminhos no desenvolvimento dessa nova poesia, especialmente na Europa, onde não se utilizava o significado. Então, se tratava de criar situações linguísticas onde somente o sonido era importante, mas não foi esse o caso da poesia brasileira. Por exemplo, para citar um poema em castelhano, o poema de Decio Piñatari, que foi feito, e não poderia ser feito em outra língua, homem, hambre, hembra. Há uma relação não somente sonora de palavras parônimas, mas também uma relação significante entre essas três palavras. Então, o problema não era tanto de significação, mas de estrutura, de encontrar novas estruturas partindo da noção de que o linguagem construído a partir de estruturas muito certamente lógicas, não dava conta do universo da imaginação que era necessário abrir. Uma busca de uma multiplicação de sentidos, poderia ser? Há uma série de problemas que eram importantes. Um, é que o cansaço do linguagem em relação aos seus usos tradicionais. Há que encontrar novas formas e formas que dê-se uma resposta a toda a informação tecnológica que começou a surgir. Então, os problemas de construção física do objeto poema, com tudo aquilo que se pode utilizar hoje, nos anos 50 e 60, se poderia dizer que havia uma antevisão dos usos, das possibilidades de utilizar a imagem e a palavra, coisas que estavam muito desaciam por um lado. Hoje se vê que se pode utilizar as imagens combinadas com as palavras, o verbal e o não-verbal, mas naquele momento a poesia que se praticava era uma poesia muito ortodoxa, muito literária. Por outro lado, a atenção nos valores fônicos, nos valores estruturales, nos valores visuales da palavra, considerada quase como uma célula, e não tanto como uma participação, como uma palavra que fosse um mero veículo de uma significação, de um comunicado, mas que fosse considerada materialmente, como em sua organicidade. Isto era o fundamental. E como foi o encontro com os compositores brasileiros? Naquele momento houve um natural interesse dos músicos contemporâneos, porque buscavam, havia uma homologia estrutural, e buscavam textos para poder fazer suas construções, e os textos da poesia concreta estavam muito perto daquilo que buscavam. Então, foi o momento em que Gilberto Mendes, Rogério Duprá, Vídeo Correio de Oliveira e outros utilizavam usavam muito os textos da poesia concreta. Mais tarde, nos anos 60, no fim dos anos 60, houve o fenômeno do tropicalismo, que, no Brasil, vinendo na sequência da Bossa Nova, o primeiro movimento da modernidade, da música mais de alto nível, de instância popular, ocorreu no Brasil, surgiu também algum interesse dos músicos dessa linha por os textos da poesia concreta, especialmente no caso de Caetano, mas também de Gilberto Gil, e mais tarde outros, como Arrigo Barnabé, outros compositores que, neste campo, também se interessaram em sua fase mais experimental por o linguagem da poesia concreta, porque é um linguagem muito livre das constricções da sintaxe tradicional. Estes textos são, nesses textos, as palavras podem associa-se sem conexão, sem conexão sintática habituales. De ali, o interesse que muitos compositores encontram em sua utilização. Bom, e que passa hoje com respeito a essa relação que começou lá nos anos 60 entre a poesia concreta e a música de vanguardia. Penso que hoje se passa um novo momento muito importante, porque desde os primeiros anos nos interessavam nos interessavam muito por a projeção oral desses poemas. Quero dizer que as novas estruturas gráficas que significavam componer o poema na página em blanco em estruturas gráficas espaciales provocavam naturalmente uma correspondente densidade, intensificação das estruturas estruturas sonoras. Então, muito isoladamente fizemos algumas experiências de leitura desses poemas. Me refiro aos poetas da Sio Piñatari, a Roda de Campos e eu. Mas só mais recentemente foi possível desenvolver essas leituras de poeta que não são comuns no Brasil e asociá-las com a música. Em meu caso pessoal, só pude realizá-las com esse trabalho que faço hoje com Sid Campos, músico que vem da relação com a música popular mas que também tem uma vivenção da música experimental. Então, estamos desenvolvendo um diálogo entre a leitura dos poemas tão diferentes do ponto de vista da construção gráfica e as intervenções musicales. Este é um trabalho que surge hoje como algo novo e que também se passa no mesmo sentido com outros poetas da minha geração como Desch e Haroldo que estão muito interessados em esta associação de poesia e música. Esta é a peça mais elaborada de toda a sociedade que também foi musicada pelo... há mais tempo pelo Gilberto. Mas Gilberto fez uma criação livre. E este aqui é baseado em uma leitura minha. Essa leitura é que é trabalhada no sentido montor em cano sida... volta cida... Cidade. 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 A troca do capa causti, dupla elástica, ferro e ferrofugo, história e loca do primeiro múltiplo que ordena o período plástico público. Rapa recíproco, rústica e saga simplita na vela vela viva, unívora. Cidade. Penso que no momento esta posición de uma maior abertura no campo da apresentação de música e poesia não é ainda muito conhecida dos músicos que trabalham nesta linha muito ortodoxa. Mas, creo, tenho a convicção de que no momento que conozcan esse trabalho há uma possibilidade de que se interesse por ele, porque é um trabalho muito experimental. O curioso é que a inclusão desses elementos da série popular de que falava Cid é feita de uma maneira muito experimental, porque essas informações populares não são utilizadas como populares, mas antes como meta-informações. surgem sempre na forma de citações, e sempre criando conflitos inesperados, situações conflituais e situações inventivas, de sorpresa. E se pode dizer que toda essa experiência de união de música popular, ou de elementos popular, com elementos eruditos, com elementos eruditos, nesse tipo de trabalho que fazemos, se pode englobar em uma situação general experimental. Não está muito longe, não está tão longe desse trabalho mais laboratório, mais ortodoxo. E penso que a união dessas coisas poderia ser uma coisa muito interessante, pode acontecer em Brasil. Agora mesmo, Gilberto Méndez nos convidou, nos convidou para, nos convidou para que apresentáramos esse trabalho em Santos. e acho que na música popular, músicos como Caetano presentam em seus discos recentes trabalhos que poderiam considerar trabalhos de linha puramente experimental. Há uma confluência dessas coisas, só não se passou na momento a reunião dessas coisas, mas penso que é possível. E o interesse que tenho nesse sentido é só positivo, porque enquanto poeta, sou também um muito radical autor do laboratório. meus livros são muito radicales, se passam em um campo de reflexão e de produção muito isolado, muito solitário e muito marginalizado. Sei, por experiência de 40 anos de produção, o que é isso. E sou muito simpático, sou muito solidário com esses músicos em sua labor difícil e em sua relação difícil com o público. e tenho toda a minha solidariedade. Apenas que encontramos um campo de trabalho em que é possível uma convivência rica e muito interessante. e penso que isso pode ser, talvez, uma contribuição em esses próximos passos do desenvolvimento das artes no Brasil. Isso de encontrar um caminho em que se possa convivir a música popular, a música de laboratório, a música experimental, e encontrar esse espaço, que eu vejo com muita satisfação. Eu conheço hoje, me conheço hoje, é a linha desta revista de Argentina, em que vemos no mesmo plano John Cale e John Cage. Este é um caminho que não é o único. Há sempre um caminho exclusivo da experiência ortodoxa, um caminho de música popular. mas há um novo espaço que estamos tentando criar e que talvez ofereça condições de desenvolvimento para esses trabalhos de criatividade e de invenção literária e musical. Uma pergunta amplia, ou não, para que sirve a música e para que sirve a poesia em suas tendências mais experimentais? Penso que há uma tarefa muito importante dessa experiência, que é a de, não sei se pode dizer isto em castellano, mas de desautomatizar, se pode dizer, extraerse, tentar não automatizar, ou sair fora desta automatização do linguagem, do linguagem, da comunicação com palavras, ou mesmo com estruturas musicales, no sentido de não empobrecer tanto a experiência humana. Porque os meios de comunicação, com a sua dialéctica de fazer lucros com tudo, tendem a funilar, a ser muito estreito, o caminho da informação. O público é preparado para sempre para ouvir aquilo que já conhece. E a nossa função é tratar de combater isto, e tratar de desautomatizar esta concepção muito estreita, para, enfim, para, enfim, é uma inclinação natural, uma aspiração natural do homem, esta de abrir seus horizontes. E a nossa difícil função, tantas vezes não compreendida, é esta de tentar desautomatizar, tentar abrir, tornar mais rica a experiência humana. E, por isso, Keiich propunia aos compositores que reflexassem na sua música a sociedade ideal onde desejariam viver. como seria seu pensamento com respeito a isso? Sim, penso que ela tem razão e ainda quando perguntaram aqui em sua visita a Brasil em uma das Biennales por que fazia aqueles experimentos tão estranhos ele disse uma coisa muito bella ele disse que eu faço minhas composições não para expressar-me ou não só para expressar-me mas antes para mudar a mim mesmo esse é o sentido do meu arte não quero, não busco a expressão mas a ideia de mudar a mim mesmo e mudar aos outros no sentido de buscar novas experiências coisas que não se conhecem como disse Luís de Nono em suas últimas obras mais interessantes que representam um dos saltos mais inesperados e mais extraordinários da composição musical deste siglo um pouco semelhante àquela do último Stravinsky quando saiu do mundo da polítonalidade e se transformou em um seguidor da música serial, especialmente da de Weber e... Luís de Nono em suas últimas obras se inspirou em uma... uma vieja... alguns viejos versos espanhóis que falam de que não há caminhos caminante, não há caminhos e dizia Juan Ramon Jiménez no, Antonio Machado caminante, não há caminhos se faz caminhos ao andar e é isso é sempre buscar o mais além que não se sabe o que é esta busca de o desconocido é sempre enriquecedora não se há de encontrar nunca uma resposta definitiva mas tem que buscar tem que caminar tem que caminar uma última pergunta que tem que ver com a relação com a Argentina estamos muito perto estão pegados os países e muitas vezes tanto os músicos como os poetas não têm nenhuma relação entre si salvo casos individuales não se sabe o que acontece não se sabe se há gente que está trabalhando no mesmo sentido então a pergunta seria qual é a responsabilidade de cada um sobre isso sim penso que uma das coisas muito lamentável é essa ausência de um diálogo mais pronto e mais rico entre esses países de América que estão tão cerca uns dos outros claro é que em relação a Brasil existe uma dificuldade maior que é o problema da língua aunque as línguas são muito próximas muito aparentadas muito próximas há uma natural diferença no plano da difusão das ideias das casas editoriales e tudo isso penso que isso deveria mudar deveríamos fazer um esforço penso que você faz isso quando busca essa informação e esse diálogo com os músicos e os artistas e poetas brasileiros e talvez se deve fazer outros esforços nesse sentido tenho no momento uma sorpresa muito gratificante para mim que é essa edição essa antologia de meus poemas que foi feita pela Universidade de Buenos Aires organizada por Gonçalo Aguilar uma coisa muito espontânea porque me visitou no Brasil com esse projeto penso que ele fez com muita dificuldade mas o resultado é sorpreendente maravilhoso porque é uma muito bella edição muito bem lograda do ponto de vista gráfico muito bem feita e que tem uma representação bastante boa de meus poemas desde os anos 50 até os últimos poemas talvez com outras iniciativas tanto de casas editoriales de Argentina ou de Brasil se possa recíprocamente buscar um conhecimento melhor por essa revista que me traz veo que se passam coisas extraordinárias coisas muito bem feitas na Argentina que nos gostaria muito conhecer e com a sua visita temos podido saber de essas coisas que se passam não me lembro de haver visto muitas revistas com esse nível e com essa ideologia tão rica e tão próxima da nossa em verdade porque se une na mesma área a produção de artistas de todos os campos populares até o mais sofisticado Qual é o legado que você sente não só do seu pai da poesia concreta do Decio do Haroldo do Augusto qual é o legado que você mais profundamente sente? Bom, eu estou o trabalho esse trabalho todo de poesia concreta no momento eu estou tendo esse prazer de compor de mexer com isso e é um trabalho que eu sinto que nós agora fizemos uma espécie de uma quase que uma antologia que pega desde poemas dos primeiros poemas do Augusto até o final mas o Augusto é um poeta que está sempre produzindo quer dizer eu é meio inesperado a volta e meia aparece com um poema novo uma coisa nova e os outros poetas também então é uma coisa para a gente para os músicos é um privilégio muito grande poder estar ligado de alguma forma a um trabalho poético tão sofisticado quanto esse é? seus companheiros do Augusto é o último poeta concreto ou os outros? com o desenvolvimento da poesia concreto há apresentado muitas sorpresas porque não se mantém sempre ortodoxa como nos primeiros momentos depois de um certo depois de um certo tempo cada um dos participantes busca de certa forma sua personalidade Aroldo é mais tanto Aroldo como Odecio têm uma maior ampliação de utilização do linguagem são mais verbales que eu não é... é uma questão quizás de temperamento ou de limitação da minha parte não é uma qualidade antes uma limitação que sou mais propenso me sinto mais inclinado a esta elementalidade do linguagem e me gosto muito esta relação entre o verbal e o não verbal mas não penso que Aroldo e Odecio estejam tão longe Aroldo mantém esta relação que se pode chamar neobarroca com as palavras mas a experiência concreta é a base disso tudo e Odecio é muito inesperado é muito surpreendente e faz sempre coisas interessantes que é uma novela muito experimental muito radical fantástica me gostou muito esta novela mas faz sempre coisas com poesia e poesia visual poesia gráfica também e neste momento particular estamos todos os três outra vez reunidos neste campo em que falamos tanto da poesia oralizada das presentações performáticas das performances da poesia tanto Aroldo como Decio se interessam muito e o fazem muito bem e Decio também trabalhou com Sid que musicou alguns de seus poemas para algumas dessas presentações Sid também trabalhou com Aroldo e os dois trabalhou com Livio Trachtenberg então estamos outra vez em um campo de experimentação e penso também que qualquer que seja as diferenças de personalidade e de inflexão nossa base é a mesma nossos gustos e disgustos se pode dizer? sim nossos gustos e disgustos permanecem basicamente os mesmos nossa luta basicamente é a mesma mas temos que abrir um espaço maior para as diferenças hoje porque as diferenças traduzem também a personalidade diversa diferente de cada um deles mas o mais extraordinário e o mais maravilhoso é que ao longo de todo este tempo conseguimos permanecer amigos e companheiros de ruta estamos juntos um pouco como sem fazer comparación um pouco como aconteceu ocorreu com a Escola de Viena que eram todos quando passou o tempo Schemberg veio na América Webern se quedou na Europa mas por correspondência se vê que continuavam muito amigos não é o que aconteceu com digamos com Freud e seus discípulos que todos se contestaram sim e para ir ao campo da poesia nisso dos amigos e dos grupos que relacionamento estabelece com os radaístas e com os surrealistas já que houve instancias latinoamericanas no? na Argentina e temos também um grupo surrealista tenho claramente mais simpatia por Dadaj que por o surrealismo penso que o surrealismo em um certo plano de concepção antes não desenvolveu os aspectos mais inventivos de Dadaj porque em um certo sentido não sei se pode dizer assim marxistizado e freudizado as invenções lingüísticas de Dadaj e neste passo estou muito de acordo com Cage que dizia que se interessava mais por Dadaj que por o surrealismo e por Dadaj mas no plano claro é que a poesia de língua espanhol na América Latina é muito influenciada pelo surrealismo penso incluso Octavio Paz é muito influenciado pelo surrealismo e isto estabelece estabelece sem dúvida uma diferença de posição por a poesia brasileira neste sentido é muito diferente porque tem uma marca construtivista construtivista mas há casos como o de Huidobro e de César Vallejo por exemplo que não se pode dizer que sejam surrealistas sendo uma muito redução e que nos interessa muito até o caso de Girondo é conheço inclusive a realização de seus poemas mais médicas e tenho muito grande interesse e traduzido poemas de Girondo e em outro nível me interessa muito me gusta muito também a poesia de Borges aunque seja mais tradicional e suas leituras extraordinárias com um ritmo muito particular porque não leia os dizia de memória é muito lindo e tudo isso naturalmente é no quadro da minha admiração por toda a obra de Borges que é uma das maiores do século e que admiro muito 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 obrigado então vamos lá vamos lá vamos lá do que é tira tira se tira que se Seja quando Solangezol Lidia nascera Sorella Sou only lonely De que ano é esse poema? Cinquenta e três. São quarenta anos se faz lá. Agora bestiária. Altos e baixos. Vê-se compridinho aqui. Sim, o poeta, infinitesit mesi mau, em tese, existe. E se mania ainda festa nesta anitristi mau espécie que lhe é funesta. Tchau. 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 Tchau.